Professores mais bem preparados representam um dos fatores que mais influenciam para a melhora do aprendizado dos alunos e da qualidade do ensino. A avaliação é do Ministério da Educação, que anunciou um conjunto de medidas para aprimorar a formação dos docentes do país. Figura-chave, sem eles a gente não tem condição de forma alguma de alcançar os resultados desejados de mudanças estruturais e estruturantes na educação do nosso país. Um dos pontos centrais da nova política nacional de formação de professores é a criação de uma base nacional que vai nortear o currículo de formação dos docentes do país. A proposta deverá ser elaborada em parceria e de forma articulada com os estados, municípios, as instituições formadoras e o Conselho Nacional de Educação. que deverá ser posta em consulta pública já no início do próximo ano. Também faz parte da nova política o programa de residência pedagógica, por meio do qual futuros professores vão fazer, durante a graduação, um estágio supervisionado nas escolas de educação básica, a partir do terceiro ano da licenciatura. Para o ano que vem, o Ministério prevê a oferta de 80 mil vagas. A formação de professores, primeira e segunda licenciaturas, e a formação de gestores vai qualificar os profissionais que atuam na educação básica do país. A nova política prevê ainda a melhora e ampliação da formação continuada, com o aumento de cursos de especialização, oferta de mestrados profissionais para os professores da educação básica e acordos de cooperação internacionais. O MEC também vai abrir 250 mil novas vagas neste e no próximo ano, por meio da Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos superiores à distância. De cada quatro novas vagas, três serão reservadas para a formação de professores em cursos de licenciatura. Também devem ser flexibilizadas as regras do ProUni, que oferta bolsas de ensino superior e instituições particulares, para estimular o preenchimento de vagas de licenciatura não ocupadas. Ao todo, o governo vai investir mais de 2 bilhões de reais em 2017 e 2018 na formação de professores da educação básica no país. O que nós estamos apresentando hoje é um conjunto de ideias simples, práticas, mas que tem a condição de mudar verdadeiramente a formação dos professores, que é um dos pontos mais importantes para que a gente mude a educação no nosso país.